Castelo Móveis Decorações com a grande troca de showroom. É a hora de você renovar a sua sala de jantar. Olha essas cadeiras. Os descontos vão até 60%. Essa, por exemplo, com encosto em palha, gente, linda, em madeira, 30% de desconto. Olha essa outra em tecido. Um designer super legal, super orgânica, né? O orgânico tá super em alta. Essa cadeira traz aí uma leitura do orgânico que é tão contemporâneo. Com 40% de desconto, gente, o preço dela de etiqueta era R$ 1.162. Agora, com 40%, sai por R$ 697. E tem seis cadeiras. É isso mesmo, meia dúzia à pronta entrega. Olha essa outra. Super moderna. Uma cadeira que traz um design super bacana, com 50% de desconto. O valor dela de etiqueta era R$ 1.838. Agora, pela metade do preço, sai por R$ 919. Olha esse preço. E linda, hein? Maravilhosa. Olha essa outra. Linda também. Ela traz uma composição do couro ecológico com tecido. Chique, linda. Com 50% de desconto, o preço de etiqueta dela era R$ 1.891. Agora, pela metade do preço, R$ 945. É hora de ficar com a casa nova. Descontos de até 60% de desconto em itens selecionados durante o mês de julho, na Castelo Móveis e Decorações, na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. Descontos de até 40% de desconto em itens selecionados durante o mês de julho. A CIDADE NO BRASIL